Fala pessoal, beleza? É, vou dar um pulo aqui fora aqui pra mostrar pra vocês. Tá caindo uma tempestade de neve aí desde 2 horas da manhã, tá nervando sem parar. O governo até emitiu um alerta aí pra poder evitar de sair de casa, sair só na última necessidade, né, de carro e tal. E eu vou dar um pulo aqui na minha rua aqui só pra poder mostrar pra vocês como é que tá o clima aqui hoje. Valeu. Caramba. Caramba. Tudo branco, pessoal. Tudo branco. Tá nevando sem parar desde 2 horas da manhã. Direto. Olha isso. Temperatura também caiu bastante. Tá fazendo menos 20 agora. Sensação térmica de menos 35 aqui na cidade que eu moro. Quanta neve. Olha isso. Olha isso. É pessoal, como eu falei pra vocês aí lá dentro de casa. Tá muito, muito frio, nevando demais. Aqui na cidade que eu moro tá fazendo... Sensação térmica de menos 35. Tá muito frio. A cara chega, congela o rosto. E... Tudo, 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 tudo branco. Esse é o Quebec, galera. Pra quem quer vir pro Canadá ir... Não é sempre, né? Não é sempre. Também não vou mentir. Não é sempre. Mas de vez em quando tu pega essas... Essas doideiras assim de ficar tudo branco. Pra gente que aqui, que é brasileiro, né, cara? A gente gosta de deixar legal um dia ou outro e tal. Mas... E hoje é domingo também, tranquilo. Mas que é um dia de semana que tiver que trabalhar... Já fica enrolado. Muito frio, amor? Muito frio. Muito frio. E aí, vamos entrar? Tá. Pessoal, vou subir porque... Tá frio pra caramba. Meu rosto tá gelando já.